E aí galera, vamo lá Vamo lá Vamo nessa Vamo na castelo Ah é, eu não preciso voltar aqui porque eu sou aliado dele agora Eu estou emocionado com o seu retorno E você vive Então é o mesmo com a resistência O que você pretende fazer após tal derrota? Derrota? Sem sentido Pissonji é É um Como é que eu falei? Ponto de Ponto de meu interesse Tudo que fazem é culpar a graça A graça Eu vou juntar um novo grupo e marchar para a Coritânia E onde acharemos os homens para essa... É... Esse host... É... Como é que é a palavra? Armada É tipo uma armada Quando você reúne uma galera E junta lá ela para atacar algum lugar O que você está propondo? Se você... Se você me passar algo mais estratégico Estou ouvindo É... Barbatos Sofreu perdas Tão grandes quanto as nossas Em psonde Isso é um fato Mas não se esqueça Como é que é? O levante de Denim Em Galgatane É... Necessita de forças Consideráveis Forças De reserva É tipo A gente vai precisar de muito homem Para manter aquele lugar Se ele resolver atacar agora Nós teríamos... Teremos dificuldades Em repelí-lo Eu adaptei para ficar melhor Para entender O que mais? É... Desde que Balmussa Desde Balmussa Nós estamos sofrendo Com Inúmeros desertores Não podemos lutar Uma guerra sem soldados É... E se eu tiver uma daga No... No... No peito de Barbatos Você... Ainda dirá isso? É... Complaints é... Reclamações É... Sem reclamações É... Simples fatos Você ainda Ficará com essas reclamações? Uma coisa é falar Sobre derrotar Barbatos Mas... Outra é... É... Mas nós não estamos nem perto Da vitória É... Diz tudo Não é? Imprudente Esse... Nave É... Vassal Chega disso Não é... É tempo Para... É... Discutirmos entre nós Né? É... Brilharmos entre nós Lembra que eu falei Né? É um DENIN mais decidido Diferente da outra Que ele ainda tem dúvida Sobre a decisão Que ele tomou Esse já é bem mais decidido Porque Faz parte da... 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 Decisão Que ele tomou É... Nós precisamos... É... Trazer os... Cavaleiros Negros De Lost Lorian Para os nossos... Nosso reforço Que? Você não pode estar falando sério Isso é algum tipo De loucura Especial A decisão foi tomada É a única forma De trazer... De derrotar Barbatos É... Para trazer reforços Nós todos Tiramos a derrota Como... Como... Como você vai ser... Nos tornando o vassal de Brackham É... Para isso... Pois nos tornando esse conhecimento Nosso... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou adaptar isso aqui Porque... É... Muita palavra complicada Junto Né... Que... Que... Ah... Eles vão ficar mal falados Né... Porque vai falar Que eles estão lutando Por... Por... Por outra bandeira E aí eles vão... Eu já ouvi muito do... Muitos dos seus conselhos Esse Duke Ronway Ele... É aquele típico... Lorde Que acha que está sempre certo E é por causa disso Que ele está muito no cu Nesse jogo Que das... O que você, Jovem Herói Fará sobre isso? É você que eu tenho que persuadir Bem Nós não nos aventuraremos Entre do Castle É... Seduzir os caras de Tartaros Nossa graça Você precisa reconsiderar isso Não é o seu lugar Dizer o que eu Devo ou não devo fazer Saia do meu Saia daqui Cara, imagina essa cena Em... Em animação Ou em 3D Que louco seria Porra Por que que não fizeram ainda Uma animação desse jogo? Ia ser foda pra caralho Futuro da resistência De Wallister Está na sua decisão Você irá Como... É... Ao seu dispor Do... As suas ordens Do que? Ou seja Eu vou Porque ele está mandando Não porque eu quero Eu sou um vassalo Então eu vou ser do carro Tanananan... Tan-tan-tan-tan-tan Ei, espera aí Que foi a emergência? Eu tô de pagão, não? Sim Eu acho que eu vou ter mais Se eu me juntar a vocês Como eu disse, já pega e já adiciona Como você quiser Mas você não precisa vir com a gente O que você quer dizer agora? Nosso caminho é perigoso Mensageiro errante O que perigo há nisso? Nós estamos na mercê Lembre-se que nós ficaremos na mercê Dos Cavaleiros Negros de Logonium A Galgatane Pode também nos atacar Ou seja, vai ser uma viagem de perigo Porque eles vão estar em terras inimigas E também com risco de se atacar De outros inimigos É isso que quer dizer Nós vamos estar ainda no campo de batalha Aí ele fala que ia se juntar de qualquer jeito A cova do leão Aí ele entra pra gente Ele já tinha entrado, né? É só uma ceninha a mais Que tem Coisa Gente, eu vou dar uma cortada aqui Rapidinho Porque eu tenho que resolver o negócio aqui E já vem Prontinho Vamos lá Mesmo esquema, tá? Mesmo esquema da outra vez Da outra vez que nós passamos aqui Que as lutas vão ser iguais Iguais, 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 iguais Idênticas E ela muda a conversa lá em Fiduque Ah, eu muda o inimigo que a gente enfrenta aqui Porque o outro é aquele É bárbaro, né? O herói de Goliath Eles o chamam Algo me diz Que eu não quero te recrutar Você deve fazer parte da nova aliança de Wallister Nós estamos compartilhando a causa em comum Causa Você abandonou Essa causa quando você Quando você virou o seu O seu aço Contra o seu próprio povo O traidor Escutem, rapazes Esse é o herói de Goliath Que é Assassino das pessoas de Balmusa Como ovelhas Eu vou trazer como ovelhas Mas não é isso, tá? Mas a referência é isso Ele fez Tudo para Ganhar poder Vocês vão deixar ele E Suas regras de Lorde Por banho de sangue Levarem-nos para A A A vala Eu acho que não Pela aliança Pela aliança Pela aliança Você já sabe que é uma luta de encostou-matou Nem preciso falar Então é só encostar no ninja Acabou a luta Tinha esquecido que essa luta muda De acordo com a rota Que você pega Ninja, vamos embora com o Ninja Que o Ninja vai matar a galera ali na frente Esse Ninja só podia ter mais Evade, né? O outro que a gente tinha feito na primeira vez Você é Cacho, irmã de The Inn, não é? É... 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 Ele se renegou a você Poder é o único prêmio nos olhos dele agora Mas você sabe mais Você é mais sábia É que ele fala de uma forma chula Como se ele fosse um comum Como se ele fosse uma pessoa comum Sabe que a força pode É... Nos afastar Tanto quanto nos aproximar É... A armada do Duque Não é um... Não sei É o mesmo que sangram Durante o dia, tipo Que tá sofrendo com tudo isso Tem mais... É... Melhor interesse Por o Alistair No seu coração Você... Deve... Você deve... Você vai abandonar O lado dele e servir Quem é você? Daqui é você Sua face não é conhecida pra mim É... Como você me conhece? É... Não importa como eu sei O que importa é que nós sabemos Seu irmão É um perigo Para soprar povo E para você Por que eu deveria escutar Qualquer coisa que você disse? Porque eu digo apenas O que você já sabe No coração dele Denim abandonou você Não escute ele, irmã Eu... 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 Eu ficarei Sempre Ao seu lado E realmente O Denim Ele não abandona ela Em momento Algum do jogo Então todas as coisas De... Ah, eu me abandono Isso aqui É balela da mente dela Chega a ser ridível, né? Porque na verdade O Denim Ele fica do lado dela Muito Muito mesmo E ela ainda fala Que ele não ficou A parte que ele Abandona ela É que ele acha Que o risco É tão grande Dela morrer Que ele tem medo Que ela morra Ele deixa ela Para trás Que ele tem medo De perder ela E realmente Quase morre todo mundo Uma parte aí Da história É que como a gente Vai jogando Com os personagens Lutando E tudo mais Então Você meio que Não vê Alguns detalhes É Porque a gente Tá na luta, né? A gente é sobreviver Pela habilidade Dos nossos personagens Nosso time Mas Se você parar Para ver Você vai ver Que Realmente, mano Tipo Tem algumas lutas Que Pera aí Que é dito Que só uma parte Da armada Do Denim Sobreviveu A luta Que nem aquela luta Lá na cidade Onde está O Lenzo Onde o Lenzo Desaparece Ali morre gente Pra caramba Entendeu? Nosso time Tá atacando De outro lugar Por isso Que ele acaba Não morrendo Mas É dito ali Que morreu Gente pra caralho Entendeu? Então Daí Você tem uma noção Eu preciso Dar auctions A coisa Bem ruim É Aquela coisa Você acaba deixando Passar algumas Coisas percebidas Justamente Porque você Tá jogando Se você Parar Para olhar O enredo E ver O caminho Que a história Toma E tudo mais Você vai ver Que tem muito Mais peso Em alguns Acontecimentos É Fluid Lash Eeeh Rapaz É o Fluid Lash Seria algo como Enxurrada Enxurrada Chicotal Acho que nem existe Uma palavra Que define Isso aí Em português Porra Mano O personagem Não encosta Ninguém Nem sei se era o melhor Fazer não Eu vou gastar dinheiro Não Vou gastar muito MP não Vou só Curar com dois Reel Só para Não ficar muito Baixo A vida Meteoro Nada metido Na cabeça Isso aqui é meteoro De Pegason Vai ter que depender Do crítico Não pegou O crítico Pô gente Faz excelente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É incrível O pessoal não consegue Calar a boca Quando eu estou fazendo As coisas Ele tomou Põe a inspeção Do ar O companheiro Num coisa Ali Porra Deixa eu atirar A hita dele Pronto É quando o canal Precisa andar Já acaba a luta Ah Quis É É Ó Nossa E É É É É É É É É É O que é que dá pra matar? Dá pra matar essa aqui? Morre, diabo Falei, não consigo encontrar ninguém nesse jogo, é que ódio Aí, tem mais um aí Quem que é o próximo andar? Aí, vai, 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 vai um festival da minha arena Double Impact Pô, sou bem louco, porra Não, não dá pra matar não Isso aqui dá pra matar Será que pega? Vamos descobrir agora Bem, isso da equipa deveria ter ido melhor A próxima luta é a da Sistina Como a gente já gravou, já fez em outro episódio Então a gente simplesmente vai pular essa luta e a gente vai voltar direto dali no próximo episódio Falou, valeu, até mais, fui Tchau 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 Tchau